Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento calorosamente a Sra. Comissária Elisa Ferreira, Sr. Secretário de Estado e todos os presentes. Eu vou aproveitar o meu tempo para convocar um tema que creio estar arredado do debate europeu nos últimos tempos, que é o da crise europeia da habitação, que hoje afeta quase todos os Estados-membros, com milhões de europeus que não conseguem fazer face aos custos da habitação, com milhões de pessoas em situação de pobreza energética ou alojadas em condições consideradas inadequadas, e o ano de 2020 foi um ano auspicioso a este respeito, porque teve lugar a apresentação da Onda de Renovação, pelo Vice-Presidente da Comissão, Franz Timmermans, que faz parte do Pacto Ecológico Europeu, onde se encontram também iniciativas tão interessantes como a União Europeia de Barra House, que sei que é uma iniciativa muito cara à Sra. Comissária, mas também iniciativa para habitação acessível. Mas eu diria que a abordagem da União Europeia ao tema da habitação é ainda, ou parece ser pelo menos, um pouco desconexo e um pouco inconsequente. E neste programa de trabalho nós não encontramos iniciativas novas a este respeito, embora seja de saudar positivamente a presença das propostas revistas reformuladas relativas ao desempenho energético dos edifícios e à Diretiva da Eficiência Energética. E, portanto, mas já agora acrescento só que à taxa anual da renovação do Parque Habitacional Europeu, no sentido da sua maior eficiência energética, que não chega a 1%, nós dificilmente conseguiremos cumprir as metas do Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, eu gostava de perceber quais são os propósitos e o empenho da Comissão Europeia nesta vertente da habitação. E, uma vez que ainda disponho de um bocadinho de tempo, gostava também, ainda ao encontro do que já aqui foi dito, tentar perceber melhor como é que a União vai contribuir para rejuvenescer a capacidade industrial da União Europeia numa série de dimensões. Sabemos bem das vulnerabilidades de alguns setores da indústria europeia, inclusiva no domínio das tecnologias renováveis. Não foi há muitos dias que o Comissário Breton disse que o pacote anti-inflação dos Estados Unidos da América configurava uma ameaça existencial à União Europeia. Obrigado.